Olá, amados, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, nós da família Evangelizar Nossa Missão, queremos acolher você para que juntos nós possamos partilhar a palavra de Deus. Acolhemos você que nos acompanha pela nossa página, todos que recebem os áudios através do WhatsApp, do Telegram e vocês também que nos ouvem através das rádios que transmitem o Evangelho. Nós queremos então partilhar o Evangelho de hoje que está em João capítulo 6, versículos de 60 a 69 deste sábado 11 de maio, terceira semana da Páscoa. Naquele tempo, muitos dos discípulos de Jesus que o escutaram disseram, esta palavra é dura. Quem consegue escutá-la? Sabendo que seus discípulos estavam murmurando por causa disso mesmo, Jesus perguntou, isto vos escandaliza? E quando virdes o Filho do Homem subindo para onde estava antes? O Espírito é que dá vida, a carne não adianta nada. As palavras que vos falei são Espírito e vida, mas entre vós há alguns que não creem. Jesus sabia desde o início quem eram os que não tinham fé e quem havia de entregá-lo e acrescentou, é por isso que vos disse, ninguém pode vir a mim a não ser que lhe seja concedido pelo Pai. A partir daquele momento, muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. Então, Jesus disse aos doze, vós também vos quereis ir embora? Simão Pedro respondeu, a quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que Tu és o Santo de Deus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados, este evangelho é continuação do evangelho de ontem e talvez nós precisamos nos recordar um pouquinho deste evangelho de ontem para saber porque os judeus, aqueles discípulos que estavam ali à volta de Jesus ficaram com tanta incredulidade. Na realidade, haviam mais de 70 discípulos junto de Jesus. E essas pessoas seguiam Jesus e Jesus lançou para eles naquele dia um desafio. Jesus lançou para eles naquele dia uma prova de fé. E no evangelho anterior, o que Jesus diz a eles, dizia a eles, era que Ele poderia dar a sua carne, Ele poderia dar o seu sangue. E eles ficaram horrorizados. Amados, para quem não segue o Senhor, para quem não conhece, não tem intimidade com Jesus, Talvez essas palavras não sejam palavras muito fáceis de serem compreendidas para quem não caminha. Não era algo bom de ser ouvido. Se você não comer a minha carne, se você não beber o meu sangue, você não terá a vida eterna, você não irá para o céu, você não entrará no reino dos céus. E eles queriam entrar no reino dos céus a qualquer preço. Então, primeiro Jesus diz, eu sou o pão que desceu do céu. Depois Ele diz, comam minha carne e bebam meu sangue, se quiserem ter a vida eterna. Então, para essas pessoas, parecia uma loucura esta conversa, este sermão que Jesus fazia. E aí as pessoas foram se retirando. Não queriam aceitar aquilo que Jesus colocava. Estavam reprovando essa fala de Jesus. E talvez nós sejamos parecidos com este povo. Quantas coisas nós também não queremos escutar. Como é difícil muitas vezes nós seguirmos a palavra de Deus. Nem sempre a palavra de Deus é agradável. Nem sempre a palavra de Deus traz só ensinamentos bons. A palavra de Deus é de correção. E muitas vezes nós não queremos ser corrigidos. Nós queremos uma fé que seja leve. E muitas vezes a nossa fé está estacionada. A nossa fé está parada. Então, nós não queremos muitas exigências. Nós queremos uma fé. Vou até dizer uma frase, que se fala uma palavra, que se fala muito hoje. Que nós queremos uma fé light. Uma fé leve. Uma fé que não exija muito de nós. Só que Jesus exige. Para seguirmos a Cristo, nós precisamos renunciar. Nós precisamos deixar muitas coisas de lado. Para seguir Jesus, nós precisamos crer. E o que Jesus viu neste povo hoje, foi uma grande incredulidade. Eles eram incapazes de enxergar que Jesus caminhava para um sacrifício. Um sacrifício de cruz por todos nós. Que Jesus daria a sua vida por nós. E eles caminhavam com Jesus, amados. Eles conviviam com Jesus há algum tempo já. Jesus já fazia suas pregações públicas. Eles tinham tido muita oportunidade de conviver com o Senhor. Mas eles não compreendiam. Mas não era só não entender. Era a incredulidade de dizer, imagina, isso é um absurdo. Porque eu tenho certeza que os doze apóstolos que ficaram junto de Jesus. Também não entendiam claramente o que era. Mas confiavam. Queriam continuar seguindo Jesus. Porque acreditavam que Jesus tinha o melhor para ele. Agora, estes outros que hoje foram se retirando. Eram os incrédulos. Imagina, isso é um absurdo. Eles pensavam na cabeça deles. E Jesus sabia que eles estavam comentando sobre aquilo que Jesus dizia. Então, Jesus disse a eles que se quisessem, eles poderiam se retirar. Que eles não precisavam estar junto dele se eles não acreditassem. E eles, então, vão se retirando. Um a um, eles vão se retirando. E aí, Jesus pergunta aos discípulos e vocês. E Pedro responde a Jesus. A quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que Tu és o Santo de Deus. Talvez, como eu disse a você, não compreendendo muita coisa. Mas Pedro e os discípulos queriam continuar com Jesus. Foram capazes de, ainda que não compreendessem o significado de estudo, aceitaram o convite para estar do lado do Senhor. Para seguir o Senhor Deus. E eles aceitaram este desafio. Talvez muitos de nós ainda se recusam a ouvir muitas coisas de Jesus. Muitos ali se revoltaram, acharam que não tinham lógica. Mas o que Jesus dizia eram as verdades sobre a salvação. E foi isso que muitos deles não aceitaram. Que nós possamos crer, amados. Que o Senhor hoje possa abrir o nosso coração. Possa abrir a nossa mente. Que o Espírito Santo nos traga discernimento. Para também aceitar. Ainda que nós não compreendamos muitas coisas que acontecem na nossa vida hoje. O Senhor abrirá os nossos olhos. Abrirá os nossos olhos assim como Ele abriu os olhos dos discípulos. Eles puderam entender lá na frente tudo aquilo que está acontecendo. E na nossa vida também, com toda certeza é assim. Talvez hoje, as situações que nós vivemos, aquilo que nós estamos vivendo hoje, nos falta compreensão para entender aquilo que está acontecendo. Mas lá na frente, com a presença do Espírito Santo, com a graça de Deus em nós. E não desistindo. Sendo fiel, nós também compreenderemos. Amém? Que Deus te abençoe. Um santo dia para você.